Bom dia, trailerandos e trailerandas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos indo para Itu, Itu Trailer, para resgatar o nosso trailer. Que estava fazendo uma manutençãozinha, né? Explica aí pra eles. Então, o nosso toldo estava com um probleminha, ele meio que engripava quando ia abrir, tinha que apertar o botão várias vezes e tal. E tinha hora que ele queria saber de abrir, né? Então, a gente deixou lá, aí foi pra mesa de cirurgia e vamos ver se ficou bom o paciente. Mas, foi só isso. Ah, tá. Aí tem o famoso JAC, né? JAC está lá, nós pedimos pra levantar. Porque o Winnebago, ele vem com três... Níveis. Níveis. A suspensão vem no nível mais baixo. E aí você pode aumentar. Nós pedimos pra dar uma aumentada no primeiro furo, vamos dizer. Pra ele ficar um pouquinho mais alto. Isso deve dar uns 10 a 15 centímetros, eu acho. Pra ele ficar um pouco mais off-road. Então, já fizemos esse pedido lá. E ficou o quê? 15 dias? É, 15 dias. Duas semanas. E aí ficou pronto, nós vamos buscar. Vocês vêm com a gente. E aí? APEUalu? E aí? Ok, aownedita. Tem. Tem. Ah, tá. Tem. C관! Tem. 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 Fora essas mudanças, nós vamos ter agora a bateria estacionária de 105A com dois anos de garantia e livre de manutenção. E vamos colocar agora o transformador da Tecnomaster, que ele é 110-220 automático e também é um estabilizador de energia. Essas são as principais mudanças do trailer. E ela é sequencial quando dá seta. Então, gente, essa aí é a mudança na traseira. O que mais quer mudar na traseira? Nova capa de step. Olha isso! Chique, né? Nova capa de step e a nova latéria. E você vai apresentar essas mudanças? Na feira em Canela agora. A prévia da Expo Motorhome. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá a gente conta pra vocês e mostra tudo que a gente fez no trailer aí. Saindo da oficina, agora a gente vai dar a volta na frente da loja. Tchau, tchau. Então, trailerados, chegamos em casa. Na verdade, a gente foi primeiro almoçar. É, porque a gente chegou... Tava muito quente também. Tava quente demais. E agora vamos pôr o trailer pra dentro. Mas antes vamos mostrar pra vocês. Então, primeiro o todo, né? Isso. Vamos dar uma... Aliás, o todo a gente mostra lá dentro. Vamos ver a elevação da suspensão. Mostrar aqui, ó. Vamos virar o... Então, ó. O Winnebago, ele tem essas furações aqui, tá vendo? E ele permite que você mude. Então, ele tava aqui. Então, o eixo tava aqui, né? Da suspensão. E agora ele veio pra cá. E isso fez com que ele... Ainda tem mais um pouco aqui, né? Tem mais uma possibilidade aqui, mais um pouquinho. Então, isso significa que ele ficou... Isso aqui dá uns 7 centímetros, 5 a 7 centímetros. Depois a gente mede direitinho. Mais alto. Ou seja, a gente ganhou altura do chão. E aí, a gente que tá acostumado, vê que ele tá realmente mais alto. Então, treleirandos. Pra quem gosta aí da parte mais técnica. Essa é a... Esse aqui é o eixo, tá vendo? Eu tô embaixo do trailer, a mobilidade está reduzida, tá certo? Olha o que vocês me obrigam a fazer. Tô no chão, aqui na garagem, embaixo do trailer. Aí... A furação tá aqui, ó. Então... Ela foi tirada dessa daqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá, né? Aqui. E ela foi passada pra... Esta aqui. Mais lá embaixo. Ainda tem essa aqui. São 3 posições. E aqui é colocado esse reforço. Né? Que vem com a orientação da Unbego. Essa cantoneira aqui. Pra fazer o reforço. Pra que... Essa peça... E essa peça não tenha... Esse jogo. Porque ele aumenta, né? Conforme... Conforme você vai aumentando a altura, essa distância. Essa... Esse trabalho que essas peças fazem. Aumenta. Né? Se ele tiver mais junto aqui, ele vai ficar mais firme. Isso é fácil entender, né? Quanto mais colado aqui... Menos jogo... Menos trabalho vai ter em relação a essas duas peças aqui. Essa... Essa aqui é uma... Uma travessa que sai aqui do eixo. Né? E essa parte que é... É uma outra chapa. Que ela é... Da estrutura. Pra segurar essa parte aqui. Pode ver que ela tá... São coisas separadas aqui. Tá vendo? Então esse reforço aqui. Que eles também colocam na hora de fazer essa alteração. Do outro lado também tem. Ó lá. Ó lá. É... É pra evitar esse trabalho. E pra evitar o desgaste de algum problema dessas peças aqui. Isso é feito aqui, ali. E do outro lado também. Tá? Então é um trabalho de oficina. Que demanda um certo tempo. Mas ficou bem feitinho. Ficou bem estruturadinho aí. Pra levantar nosso trailer. Isso é bom porque ele... Libera, né? Principalmente nas manobras aí. Subido. O ângulo de ataque, né? Ele deixa liberado aqui. A saída do... Da água servida e do esgoto. Mais distante. E todo o fundo dele. Não é isso, Diana? Isso aí. É isso aí. E a outra modificação... E a outra modificação foi o todo, né? Que ele tava com problema. Foi o conserto, na verdade, né? Do motor. É. E... Teoricamente tá resolvido. Então agora ele funciona sem engasgar. A gente espera. E... Vamos que vamos. Vamos testar, né? Então agora nós vamos pro trailer para dentro. E vamos testar o todo e mostrar pra vocês. Até já. Estacionando aí, Diana? É. Botando as perninhas, as patolinhas ali. Você chegou a ver o nível? Sim. Tá bonitinho. Mostra pro pessoal o nível. Tem o nívelzinho e põe de lado aí, né? E a gente coloca ele em alguns locais pra ver se ele tá razoavelmente nivelado. Enquanto a gente não tem aquele trailer, né? Que um alto nivelamento. Um alto nivelamento. Nossa. Vai no baixo nivelamento, entendeu? E eles lavaram o trailer, né, Diana? Lavaram tudo. Deixaram ele tinindo. Tá, ó. Até que o pneu pretinho ali tá. Tá lindo, lindo. Nosso bebê está de volta. Tá. Que a gente ia lavar ele quando voltasse, né? Porque ele tava podrinho. Mas aí, grata surpresa, obrigado e tudo bem, ó. Capinha de proteção da daqui. Fabricação própria. Amarradinha pra não voar. Tá ventando pra caramba. Ó, gente, quando você não prende papel e toalha e viaja com o trailer. É isso que acontece. Vamos lá, Diana. Hora da verdade. Hora da verdade. The truth is out there. Nossa, que inglês caprichado, hein? The truth is out there. É, garoto. Tá só na bateria, né? Só na bateria, maciozinho. Ó lá. É, muito bem. Enquanto isso, o amor é lindo. Pronto, amor. Sucesso. E aí, Diana? Satisfeita? Tá com saudade dele. Muito bem. Fica um vazio aqui, né? Então é isso aí, ó. Ficou altão, ó. Ó, ficou. Off-road agora. Muito bem, trailerando-os. Esse foi o nosso vídeo curtinho sobre a nossa ida buscar o nosso bebê com as modificações. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Inscreva-se no nosso canal e não esqueça de apertar o sino. Pra receber as notificações, se você quiser. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e a gente se vê trailerando por aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho